Quem veio, quem veio, quem veio, a gente lá? Quem veio de lá? De lá de onde? Tio Vavá, já estou vendo aqui. Vem não, agora não vem não. Tio Vavá não vem não. Não está saindo não, é de carro não. É? Está lá no Vavá. É. É, levando a Tio Vavá e fica... Para ficar no calor não, Timbelo? Não. Vem agora? Oi? A gente vai... Está fresquinho, né? Ô, Zezé, está na rua também. Ah, então está fresquinho. Não, não, não. Pronto, Zezé. Olha o lanche. Esse é o suco, né? O suco é bom, é bom o suco. Pronto, é. Quer não, pode tomar. Vamos ficar até falando do senhor. O senhor é minha celebridade. Aproma o canudo aí, Beto. Para ele. Calma aí. Pronto, meu. Que céu. Vem matar a gota aí. Ô, Zezé. Quem está te ajudando? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. É, você tem uma pessoa, né, Zezé? Hein? Você tem uma pessoa para ajudar. Tem duas pessoas. Tem duas pessoas, Zezé. Ah, não. Que tá Nina, Davi, Agenor, Lia e Bel. Todos estão aqui doentes. Doentes, Zezé? Mas, rapaz... Praticamente do sul de campo. E assim... E assim... Não, Zezé. Não está na parraquinha dele, não. Sente um pouco. Quem... No caso, quem está sendo mais forte para cuidar? Você. Você, né? É. Devagarzinho. É uma batalha ou não é, Beto? É uma batalha. É uma batalha. Isso aqui é meu tio. O guerreiro. O guerreiro que tá, né? A gente veio fazer uma visita a ele. Pronto feriado. A gente... Assim, né? É aquele que se deu, Beto. Você vota a ser criança, né? É verdade. Praticamente, votou a ser criança outra vez. É. Cuidado. E isso aí pode até acontecer comigo também, amanhã ou depois, né? É. Com a gente, né? Com a gente. Que a vida está na mão da nossa vida, está na mão de Deus, né? Aqui é meu tio, né? Um tio que eu considero muito. Quando eu fiquei sabendo que ele estava saindo da casa dele para vir para a casa das cunhadas, eu corri e vim fazer uma visita. Porque para mim isso fica até bem e até alimentado fazer uma visita a ele. Deixa um versículo para ele aí, Beto. Eu vou deixar um versículo em João, capítulo 8. Capítulo 12, verso 8. Amém? Vai. Diz assim. Eu sou o caminho. Eu sou a luz. Eu sou a luz. Aquele que anda em mim jamais andará em terra. Amém? Amém. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Tem outro caminho, mano? Tem não, só ele. Amém. O próprio Jesus disse, se tu anda de dia, jamais tu vai...